Aonde eu estou, eu estou simplesmente em uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. E quem diria que uma rua tão estreitinha dessa fosse se transformar em uma das avenidas mais importantes da nossa capital, a Miguel Sutil. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabe quem foi Miguel Sutil? Então é isso que eu vou te contar agora. Deixa eu te perguntar, já ouviu falar na avenida Miguel Sutil aqui em Cuiabá? Já. Conhece, já passou por lá? Sim. Mas você sabe quem foi Miguel Sutil? Claro. Deixa eu tentar me recordar aqui. Facinho. Posso te dar três opções, aí você vê se você ia sair. Miguel Sutil foi um político, Miguel Sutil foi um digital influencer, dançador de Tik Tok, ou Miguel Sutil foi um bandeirantes que explorava e conseguiu conquistar bastante ouro. Terceira. Terceira? Terceira. Parabéns, já que o senhor acertou, hoje o senhor ganhou um prêmio muito importante, que é um obrigado e parabéns. E boa, parabéns pra você também pela sua entrevista. Graças a Deus. Você sabe quem foi Miguel Sutil? Você sabe quem foi Miguel Sutil? Rapaz, agora você me pegou, hein? Será que ele foi um cuiabano? Olha. Vou te dar três opções. Vou te dar três opções. Miguel Sutil foi um político, Miguel Sutil foi um digital influencer, ou Miguel Sutil foi um bandeirantes que veio aqui, explorou e conquistou bastante ouro? Olha, irmão, vou falar pro senhor. Pra mim, eu acho que foi um bandeirante. Acertou! Acertou, parabéns. E ó, já que o senhor acertou essa pergunta, é bem difícil. O senhor hoje vai ganhar de presente, não tem presente. Eita, pega. Valeu. Nunca passou pela Miguel Sutil? Miguel Sutil, sim. É, venha da Miguel Sutil. Mas você sabe me dizer quem foi Miguel Sutil? Não. Claro, então eu vou te dar três opções, aí você escolhe uma, vê se você acerta. Beleza? Beleza. Miguel Sutil foi um político, Miguel Sutil foi um digital influencer, ou Miguel Sutil foi um bandeirantes que explorava ouro e conquistou bastante riqueza? Bandeirantes? Ah, acertou, menino! Ó, parabéns por sua resposta, você acertou, era a letra C. E, pra premiar você que acertou, você vai ganhar um obrigado. Valeu. É nóis, tamo junto. Valeu. Um abraço. Você conhece a Avenida Miguel Sutil, aqui em Cunhapé? Pode chegar hoje. Ah, você não é daqui? Sou de Rondonha, acabamos de chegar hoje pra fazer essa campanha de venda, pra levar recursos pro Simão. Coisa linda, rapaz, do trabalho com vocês. Por que que eu tô andando aqui em Cuiabá? Primeira vez aí, encontra com um cuiabano, falando tudo esquisito, perguntando quem que é Miguel Sutil. Um ceninho pra onde vai, como vem e como vai. Ei, rapaz. Miguel Sutil era um produtor da SBT, tô brincando. Ah, importante é a Avenida aqui, né? É, maior que tem em Cuiabá. Maior que tem, exatamente. Mas o senhor sabe quem foi Miguel Sutil? Seu governador, não sei dizer pra você não, porque eu sou paulista. Ah, você é paulista? Não. Tô 41 anos aqui, mas não sei a história dele. É, Miguel Sutil foi um bandeirantes que explorava ouro, que conquistou bastante ouro e conseguiu uma importante homenagem na Avenida Miguel Sutil. Igual o senhor falou, uma das maiores em Cuiabá. Obrigado. Foi muito gentil. Miguel Sutil foi, eu acho que deve ter, foi um governador do Mato Grosso. Ah. E talvez historiador, né? Uuuh, rapaz aí, ó. Vinde, ó. Miguel Sutil, ele também foi um explorador e ele conquistou muito ouro também. Por isso que tem a Lava de Miguel Sutil aqui no negócio. Ah, me conhece tudo de Cuiabá, meu parabéns, ó. Como o senhor é estudado, eu vi que o senhor entende mesmo, o senhor vai ganhar um prêmio. Um joia, um parabéns. Obrigado. Obrigado. O senhor é muito gentil. Obrigado, Cuiabá. Hã? Avenida Miguel Sutil. O senhor já ouvi falar da... É. Já passou por lá? Sim. Ah, e a senhora sabe quem foi Miguel Sutil? Não, eu sou nova em Cuiabá. Ah, há quanto tempo? Dez anos. Ah, a mesma idade que eu... Mas, ó, então eu vou te dar três opções facinho. É, Miguel Sutil foi um governador, Miguel Sutil foi um digital influencer que dançava, fazia dancinha no TikTok, ou Miguel Sutil foi um bandeirante que explorava e conquistou bastante ouro. Eu sou assim. Sim. Você tá aí governador? Ah, não, é letra D, ele foi um bandeirante, mas mesmo assim só ganhou um prêmio. Muito obrigado, parabéns por sua simpatia. Nada. Tchau. Tchau. Ó, e agora eu tô aqui com o meu amigo professor Suelme. Professor, eu quero saber, conta pra gente quem foi Miguel Sutil? Ah, Miguel Sutil, Pascoal Moreira Cabral ficou no hino, mas com certeza Miguel Sutil foi, pra descoberta de Cuiabá, ele foi mais importante do que o Pascoal. O Pascoal chegou, ficou ali na região onde é hoje o Cochipó, onde tem as peixarias, ali no bairro São Gonçalo, e quem levou a colonização pra essa região onde tá ali o Morro da Luz, foi Miguel Sutil, que através dos índios foi buscar ouro. Então foi a partir daí que saiu do São Gonçalo o processo de colonização do Mato Grosso, em 1721, e foi ali pra onde a gente chama o Centrão de Cuiabá, não tem? Ah, menino, aí fizeram uma justa homenagem pra ele e deram o nome de umas principais avenidas aqui da nossa capital, né? E tem, antes de falar sobre essa avenida, Miguel Sutil te deu uma história interessante, que ele mandou dois índios vir buscar mel na mata, e os índios ficaram quase um dia inteiro desaparecidos, depois voltaram, voltaram com uma espécie de um bornal, e ele desesperado, porque esse índio foi dar uma bronca nele, falou, o que que você tem aí, você demorou pra vir, cadê o nosso mel? Ah, o índio falou pra ele, você quer ouro ou mel? Ah! E aí? Qual será que ele escolheu? Ah, lógico, ouro. Aí ele abriu, o bornal tava lá, mais de 7 quilos de ouro. Aí ele endoideceu, enquanto ele não foi atrás da mina, ele não queitou. Então lá chama Minas do Sutil, foi o primeiro nome que Cuiabá teve, foi Minas do Sutil. Aí depois virou Vila Barraial do Bom Jesus do Cuiabá, depois Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá, e atualmente Cuiabá. Então o Miguel Sutil deu uma homenagem a essa avenida aí, que a chamava Perimetral, que foi aberta. Muita gente passa aí e fala, tô aqui na Miguel Sutil, não sabe que o cara foi o cara de Cuiabá. E tem muita gente que ainda chama lá de Perimetral. Perimetral. A ideia dela era circular todo por fora a cidade, você poder ter um anel viado, ter um acesso rápido aos principais pontos da cidade. A cidade cresceu e acabou virando uma avenida principal de Cuiabá. a Miguel Sutil, que é uma grande homenagem, merecida homenagem, a um dos primeiros heróis, né, descobridores de Cuiabá. Ficou milionário, né, depois foi embora pra Sorocaba, e conseguiu abrir aqui uma das maiores minas de ouro do Brasil, uma das maiores do mundo. Pena que esse ouro foi tudo pra Portugal, né, né? Pra Portugal, né. E teve também as lágrimas do Sutil, né? As lágrimas foi ali o início, né. É a garimpagem ali, onde hoje é ali, a Morro São Benedito, aquele entorno ali, ali no entroncamento da Mato Grosso, com a prainha ali, aquele eixozinho ali, ali é tudo ouro. Até hoje eu acho que aquela morraria ainda tem ouro, né? Muito pouco, mas tem. Mas foi esse ouro que fez com que os paulistas saíssem de São Paulo e vêm mais de 3 mil pessoas pra criar esse primeiro povoamento aí, que se chamava Minas do Sutil. Tem até alguns postos residenciais com o nome Minas do Sutil. Que de Sutil não tinha nada, né? De Sutil não tinha nada. Ele era bruto demais, né? Professor, olha, é sempre um prazer falar com o senhor, porque, assim, é sempre uma aula que a gente tem. Obrigado por receber a gente e valeu por essa mais uma aula aí, né? Quando você estiver ouvindo o trânsito engarrafado na Miguel Sutil, você lembra? Lembra. Se estiver lá, né? Aliás, de bobeira. Às 18 horas. Eita, você vai lá. Por que o nome é Sutil e o trânsito é tão bruto, né? E não tem nada de Sutil. Não tem nada de Sutil. Porque tem a ver com esse herói nosso, Mato Grossense. Grande, de Sorocaba. Sorocaba. Chamava Miguel Sutil. Mas ele era de Sorocaba, né? Uhum. Já pensou o Miguel Sutil chegando no hospital, Chega na hora, o Sorocaba? Não. Será que o Sorocaba... Professor, obrigado. Era isso. Satisfação. Realmente.